Dois jovens foram apreendidos hoje à tarde durante tentativa de assalto na Zona Norte de Teresina. Um dos suspeitos tem apenas 16 anos. A Guarda Civil Municipal de Teresina abortou hoje à tarde uma tentativa de assalto a uma mulher próximo à Avenida Santos Dumont, na Vila Operária, Zona Norte da capital. Durante o patrulhamento de rotina, a equipe avistou dois homens abordando a vítima e encontrou com ela duas armas de fabricação caseira, uma munição calibre .38, bolsa, dinheiro, documentos, além de uma motocicleta roubada. Um dos suspeitos apreendido tem apenas 16 anos. A dupla foi encaminhada à central de flagrantes.